Item 2, processo 48.500, 18.95, 2014, 07. Revisão tarifária extraordinária da Cooperativa de Electrificação Rural de Mogi das Cruzes. Doutor relator, doutor Reif Barros. A primeira revisão tarifária da Cooperativa de Electrificação e Desenvolvimento da Região de Mogi das Cruzes, CERMEC, foi homologada pela resolução homologatória 1634, de 30 de setembro de 2013. Essa ocorreu após a data constante do contrato de permissão, porque houve um atraso na aprovação da metodologia do primeiro ciclo de revisão tarifária das permissionárias de distribuição de energia elétrica. Em 29 de outubro, foi publicada a resolução 1645, de 2013, com o resultado do reajuste tarifário anual de 2013 da permissionária. Em 5 de março de 2014, a CERMEC apresentou na ANEL o requerimento com vistas a obter revisão extraordinária de suas tarifas. A Superintendência de Regulação Econômica analisou o pleito, mediante a nota técnica 237, de 2014, em 22 de julho de 2014. O processo foi encaminhado à diretoria, sendo o assunto administribuído por sorteio, em 28 de julho de 2014. A pedido de minha assessoria, a Procuradoria-Geral da ANEL apreciou o assunto e emitiu o parecer número 429, de 2014. Em 14 de outubro de 2014, é o relatório. Procuradoria, a Procuradoria, reitero o parecer 429, de 2014, opinando pelo indeferimento do pedido de revisão tarifária extraordinária da permissionária, por considerar que não ficou comprovado que a diferença entre o custo reconhecido na tarifa e a despesa efetivamente incorrida pela permissionária em relação à TURG, é decorrente de um evento extraordinário e imprevisível. Trata-se de pedido de revisão tarifária extraordinária interposto pela CERMEC, conforme possibilita a subcausa 9ª da cláusula 14ª do contrato de permissão de distribuição nº 06-2008, transcrita a seguir. Em seu pedido de revisão extraordinária, a CERMEC informa que a projeção de tarifa concedida para o pagamento de suprimento, principalmente no valor da demanda por posto horário, não foi suficiente para gerar caixa para o pagamento. Para demonstrar o problema apontado, a permissionária apresenta a comparação entre os valores estimados no último processo tarifário e os gastos incorridos com transporte de energia nos períodos entre dezembro de 2013 e fevereiro de 2014. A comparação indica diferenças em desfavor da atribuidora no montante de R$ 803,95, para o custo do outro sistema de transmissão, fora ponta e de R$ 44.554,22, para o custo de ponta. Quanto à tarifa de energia, o resultado a favor da permissionária foi de R$ 5.831,56. Com base nisso, a permissionária alega o desequilíbrio econômico-financeiro e pleiteia que o mercado projetado seja recomposto pela realidade já constatada, de forma que as diferenças apuradas, até então, não aconteçam nos próximos meses deste ciclo e que as diferenças já ocorridas sejam apuradas e inseridas como item financeiro pelo número de parcelas restantes do presente ciclo ou para o próximo. Em avaliação, a S.R. informou que, no reajuste de 2013, a ANEL considerou para os montantes de demanda ponta o percentual de 72% dos montantes fora ponta. Tal decisão baseou-se em dados históricos da agência, já que a permissionária não possuía demanda medida em ponto e fora ponta no período de referência. Contudo, nas faturas apresentadas pela CERMEC, os montantes da demanda ponto e fora ponta medidos foi o reajuste apresentado proporções diferentes do calculado. Apesar disso, a S.R. discorda que essa diferença estaria causando desequilíbrio à permissão, como alega a CERMEC. Para avaliação à questão, a S.R. promoveu a recomposição do mercado, com base em dados da supridora bandeirante, para calcular novos valores de TUSI, megote e hora, resultando nos valores da tabela a seguir. Na tabela a seguir, temos referência do mês de dezembro, janeiro e fevereiro de 2014 e o valor dos respectivos suprimentos. Numa análise preliminar, desconsiderado o efeito do crescimento de mercado sobre a receita, a diferença entre as receitas sobrevistas no último processo tarifário e as despesas realizadas, considerando a média realizada em referência de três meses, alcançaria um valor aproximado de R$ 16.893,82 mensais ou de R$ 202.725,88 anuais. Isso corresponderia a um déficit de 3,41% da receita requerida. No entanto, lembra a S.R.E. que, no mesmo período de dezembro de 2013 a fevereiro de 2014, o mercado da cooperativa também apresentou crescimento. Comparando com os meses do ano anterior, de dezembro de 2012 a fevereiro de 2013, a receita cresceu 10,56%, o que, anualizado, corresponderia a uma receita estimada em R$ 6.564.752,00. No processo tarifário de 2013, os custos com transporte corresponderam a 18,26% da receita requerida. Quando se utiliza os mesmos 18,26% à receita estimada de R$ 6.564.752,00, chega-se a uma nova receita para transporte de energia maior do que a prevista no reajuste. Isso reduz o déficit anual para R$ 88.284,91,00, que corresponde a 1,34% da nova receita total. As tabelas abaixo ilustram o cálculo realizado pela S.R.E. Então, observamos que, com relação à receita requerida, há um percentual de 3,41%, e, quando vamos considerando o crescimento, há uma diferença percentual de 1,34%. Conforme destacado na transcrição constante do parágrafo 8º desse voto, o contrato de permissão para prestação de serviços de distribuição de energia elétrica exige que sejam demonstradas alterações significativas de custos para uma revisão tarifária extraordinária. Na avaliação da S.R.E., com o possível déficit anual correspondente à parcela pequena da receita, não é vislumbrado o alegado desequilíbrio econômico-financeiro, já que o maior crescimento do mercado poderia até reverter para um superávit. Igualmente, salientou a área que, nos anos anteriores, quando ocorreram crescimentos do mercado sem o mesmo aumento do custo de transporte, não era calculada a neutralidade para a retirada dos ganhos das permissionárias. Por fim, destacou a S.R.E. que, no submódulo 3.3 do PRORETE, das concessionárias de distribuição, também aplicadas permissionárias nesse aspecto, veda a consideração de ajustes compensatórios posteriores em decorrência do surgimento de novos custos de transporte de energia, haja vista que os riscos inerentes à contratação de serviços de transporte de energia e de variações de mercado são próprios das atividades de distribuição. Em sua manifestação, a PGE concordou com o posicionamento da S.R.E. reforçando que o impacto provocado pela alegada diferença na previsão de custos com o transporte não foi significativo. Além disso, pondera a PGE que não há comprovação de que a diferença entre os custos reconhecidos da tarifa da Sermec e a despesa efetivamente incorrida pela referida permissional em relação à turma é decorrente de um evento extraordinário e imprevisível. Segundo a PGE, ao que tudo indica, o déficit na geração de caixa experimentada pela Sermec é fruto de um suposto subdimensionamento por parte do regulador da demanda no horário de ponta do mercado atendido pela permissionária. Na avaliação da PGE, tal fato não pode ser enquadrado como um evento deflagrador da revisão tarifária extraordinária, dado que não se trata de um acontecimento inesperado e superveniente ao processo tarifário que tem alterado a equação econômica e financeira do contrato de permissão, mas sim de aplicação de uma metodologia de cálculo no item da parcela A, que aparentemente não se revelou compatível com o custo real suportado pela permissionária verificada posterior. Assim conclui a Procuradoria que, se supostamente causa distorção do equilíbrio econômico-financeiro da permissão, é a metodologia de fixação da tarifa. Não há, no rigor técnico jurido, um fato extraordinário que desequilibre a concessão. No máximo, poderia haver uma metodologia regulatória impertinente ou inadequada aplicada ao processo tarifário. E, sendo esse o caso, a permissionária teria, na verdade, que impugnar no lugar e no momento adequado a metodologia utilizada para fixar a tarifa e não utilizar o período de revisão tarifária extraordinária com o sucedâneo de recursos administrativos não interposto no tempo devido. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.001895-2014-2007, voto por indeferir o período de revisão tarifária extraordinária da cooperativa de eletrificação e desenvolvimento da região Mogi das Cruzes, é o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu, por indeferir o pedido de revisão tarifária extraordinária da cooperativa de eletrificação e desenvolvimento da região Mogi das Cruzes. Próximo item.